Secretária Executiva, Secretaria da Comissão de Função Pública, Santarina Xavier Rosário Hateten, funcionário público, diretor, sede e ministério no Instituição Estado, no Governo Balum, e a situação de confinamento obrigatório no Cerca Sanitária, continuando a fazer o serviço se uma liga-se online. Mas bem, para o funcionário de Hira Cnebe, serviço ladrão essencial, relade e uma, quando hira a situação normal, mas foi em Tamafali serviço. Durante a implementação de confinamento obrigatório no Cerca Sanitária, Comissão de Função Pública, Sedauximo, Carta-Ruma, e o Ministério, no Instituição Estado, no Governo Catec, funcionário Balum, simu salário por cento lima nulo ou por cento hidro-nula sem lima, mas bem, rototo, simu salário completo. Também baseado na resolução do Governo União, na imposição de confinamento domiciliar geral, em M.R.N.B. Dadão, nela e a município dele. Comissão de Função Pública baseado na resolução do Governo Fossai, função pública, nela orientação, vai funcionar, não é mesmo que a Comissão de Função Pública. Orientação vai funcionar, toma, rototo, tuir, regras, protocolos, saúde, nenian, implementa na FAT e, beleza, ralau serviço, a minha rotação, ralau rotação serviço, durante, durante o Cerca Sanitária, a minha rotação serviço, a minha orientação, o presidente da Comissão de Função Pública, Não é? A minha mecanismo, a minha rotação serviço online, quando a situação, o fato é, pois, dispensa para funcionários, se não é mesmo afetado, e a área é mesmo afetado, a minha mecanismo, a minha rotação é a minha idade, de 60 anos, a minha letra, sem ter que estar lá, lá seguro, quando a minha rotação viaja, funcionário não é mesmo, durante a minha rotação viaja, o transporte público, não é? Não é só a minha coleta, não é a minha coleta, não é só a minha coleta, não é só a minha rotação. A minha rotação de Função Pública, facilita VR, se não é mesmo afetado, a minha rotação, que dispensaNA ser o dinheiro, se não é mesmo afetado, só que, a minha rotação foi umaП a dar, quando o serviço faz aula online à minha rotação, quando eu chego ela online da sua rotação, quando eu chego ela online, ao meu sistema de atendecimento digital, para a minha constante função pública, eu chego ela de uma rotação, Sorry, Canyon, autonomous, O serviço não é o trabalho, não é o funcionário público. São 500% de trabalho e não é o sistema de caralho. Não é o sistema de brigado. E mesmo assim, a gente tem que ter um inundação, porque a gente tem que ter um inundação. Apesar de haver a Covid-19, a gente tem que ter um inundação. A maioria dos funcionários, a gente tem que ter um inundação, porque a gente tem que ter um inundação. Se não tem que ter um inundação, se não tem que ter um inundação. Se não tem que ter um inundação, se não tem que ter um inundação. Então, a gente tem que ter um inundação. Governo reativa confinamento obrigatório do município dele e a quinta semana, nos remate ao lorão de São Resintal do Fulan Mayu. Conselho Ministro, nós aprova o projeto de decreto governador com medida de execução da declaração de estado de emergência de bebé efetua husi de decreto presidência república número Ruanul Resinghad barah rimurua Ruanul Resinghida lorong Ruanul Resinghwalu Fulan Abril hodihatan sobre pandemia Covid-19. Almeida Dusantos, Jame Dusantos, GMN